Até eu tô em vergonha Porque é estranho ter alguém que junta Olá meus amigos Olha só, hoje estamos diferentes aqui Temos uma convidada Minha amiga Heidi Ela veio aqui pra inaugurar a nossa nova série Que é Café de Costurar Então como eu falei lá no Insta Se você não segue, vai procurar pra seguir É muito mais do que abrir meu ateliê Porque é na minha casa É abrir o coração E essa vai ser a nossa primeira convidada Heidi nunca costurou uma blusa Uma peça de roupa Ela já tem um pouco de experiência na máquina Sim, mas é a primeira vez Nós já até começamos a costurar E a gente já deu tanta risada Já falou tanto de vida, de filhos e de experiência É muito legal Acho que já comecei com o pé direito Começou com certeza Estamos as duas envergonhadas Porque eu com uma experiência de estar com ela aqui E ela então de estar em frente às câmeras Mas acho que vai ser muito legal Acompanhem E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Porque vai ter muitos convidados Pra nossa nova série Quer falar alguma coisa pra eles, Heidi? Então, eu tô me sentindo muito especial E honrada com o convite E também pela oportunidade, né? Primeira vez que eu tô costurando Uma peça de roupa E tô muito feliz E a professora é excelente Ah, viu? Muito bom, muito bom Muito feliz Obrigada Que bom Então acompanha aí Meu Deus do céu Ficou muito feliz Não, ficou ótimo Não, mas é verdade Eu tô me sentindo muito honrada Obrigada Que bom E eu tô muito feliz mesmo Porque quanta promessa Pra que isso acontecesse, né? É A gente ficou Cholenta, né? Um dia Vamos marcar um dia Vamos marcar um dia E um dia, né? Foi hoje Que beleza Que bom E sábado tem churrasco Nós não teríamos tempo De desenvolver um molde Tudo em uma tarde só E criar uma peça Então ela vai fazer A peça dela A partir de uma blusa Que ela gosta muito E você pode fazer o mesmo Aí na sua casa Observe Se tem alguma diferença De conforto Onde junta o ombro Esse tipo de coisa Observe bem a sua blusa Antes de cortar no tecido A blusa Que a Raide trouxe É de malha E nós vamos fazer ela No tecido plano Então eu tô deixando Uma margem Mais generosa Na verdade eu sugeri Que a Raide deixasse Ela mesma tá recortando E a gente vai fazer A parte da frente E a parte de trás A partir do mesmo molde Vocês vão ver Que vai dar bem certinho Então ela tá cortando A parte de trás Deixou um decote Bem suave E agora A parte da frente A partir Da de trás Que ela já recortou Quando chegar Na parte do decote A gente mediu Na blusa de malha E ela vai deixar Cerca de 10 centímetros Pra começar a fazer Esse decote Que ele fique bem caprichadinho Olha a dica especial Sempre que você não tiver molde Faça esse primeiro corte Esse aí Bem reto Não faça ele curvado E a partir daí Você começa a curvar Porque quando você faz reto Você garante Que a sua peça Não tem aquele biquinho No decote Sabe? Ele fica bem perfeito Então anota essa dica aí Pra você sempre fazer Quando você for cortar As suas peças Principalmente Sem molde E ela é manga japonesa Assim Uma manguinha Que não precisa aplicar Isso também facilita Pra primeira peça Que você vai fazer Ajuda a você acertar Não ter erro E aí você não sai frustrado E tudo melhora Então alfinete Direito com direito As mangas E aí sim Passe uma costura Prendendo uma manga Na outra Essa costura Você respeita O que você deixou De margem de costura Cerca de um centímetro Tá ótimo E olha O mais importante Se divirta muito No processo Porque isso Faz toda a diferença No final da sua peça Depois que você Costurou os ombros Veja se ela tá Ajustada no pescoço Faça seus testes Aumente o decote Se precisar E se tudo estiver ajustado Como você queria Você junta as laterais E passa uma costura Prendendo uma a outra Se o tecido for barrado Como esse que a gente tem Você tem que tomar um cuidado Pra que fique bem perfeitinho Porque a gente não vai poder Fazer banhinha Na parte de baixo Fizemos várias provas Né? Tirar e pôr a blusa Trinta vezes E agora A gente só tá dando Uns ajustes Fizemos uma pence Nas costas Pra ficar bem ajustadinha Pra mim também Tá sendo uma experiência Nova Porque Eu não costuro Pra outra pessoa Não sei o que é Então tá sendo bem legal Ai E é a primeira peça Mas vai arrasar Vocês vão ver Faço os acabamentos A Raide teve a oportunidade Também de fazer na overlock Mas você faz como você puder Nas mangas A gente dobrou Duas vezes pra dentro E fez uma banha simples Na parte de baixo Desse tecido que ela trouxe Ele era barrado Então não precisou fazer nada E no decote Eu vou deixar um link Pra vocês passarem lá E aprenderem a fazer Um decote bem caprichado Me diz Se ela não arrasou Me diz se você iniciante Não tem vontade De sair por aí Com uma blusinha Igual a essa Costurada Por você mesmo Espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigada Por acompanhar meu trabalho A próxima convidada Aí pode ser você Quem sabe né Se mora aqui perto Um beijo E até a próxima Tchau Tchau